Música Usando mineiramente o tempo a seu favor, o governador reeleito Antônio Anastasia cumpre a agenda movimentada para ajudar o PSDB a vencer a eleição. Enquanto cumpre a agenda, o governador se livra também do momento menos agradável de todo o início de governo, a montagem da equipe de auxiliares. Aos pedidos, Anastasia tem usado uma resposta diplomática. Não é hora disso, estamos no meio de uma campanha presidencial e o resultado do pleito é que vai delinear as necessidades e as disponibilidades da administração que terá seu início em janeiro. Ganha José Serra, o quadro é um. Se der Dilma, é outro. Só depois do Natal é que o governador se dedicará à montagem da equipe. Com o PT ou o PSDB no Planalto, Anastasia se coloca como uma nova raposa mineira.